Salmo 79 Salmo de Azaf Oh Deus, os pagãos invadiram a tua terra, profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçouam de nós. Oh Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Oh Deus! Fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, oh Deus, nosso Salvador. Por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem, onde está o Deus de vocês? Oh Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. Oh Senhor, castiga as outras nações sete vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos os hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL